Olá pessoal, a gente está aqui agora com o candidato ao governo da Bahia, João Roma, do PL. Ele acabou de participar do AN e agora vai conversar de forma exclusiva com a gente aqui do Aratuom. Boa noite, candidato. Mais uma vez eu queria falar um pouco sobre pesquisas, né? Até o momento o senhor é terceiro colocado nas pesquisas, ainda não conseguiu sair daqueles números abaixo dos 10%. Eu queria saber qual a sua estratégia para conseguir chegar até a eleição, de forma que consiga chegar no segundo turno, ou ser eleito andando no primeiro turno. O que você vai dizer para a gente agora? Matheus, nós já passamos o centro de 10% em todas as pesquisas, mas o que nós sabemos é que em tratantes de pesquisa, treino é treino, jogo é jogo. E a campanha está começando. Eu tenho andado por toda a Bahia e tenho visto a forma carinhosa que a população tem me recebido e o desejo de mudança de cada homem e cada mulher da Bahia. E essa mudança não vai ser de seis por meia dúzia, porque do outro lado está Jerônimo, candidato oficial do PT, do outro a Semineto, que não sabe se é carne ou se é peixe, que não escolhe o que quer para o futuro do Brasil. E nós estamos trabalhando para colocar a Bahia de mãos dadas com o Brasil, para mostrar que a Bahia não é problema para o Brasil, porque a nossa Bahia é solução para o Brasil. Candidato, eu queria falar com o senhor um pouco sobre a relação com a imprensa. O senhor tem um perfil diferente do presidente Bolsonaro, ele é um pouco mais explosivo, acaba às vezes criticando profissionais de imprensa. O senhor sempre foi mais comedido, nunca teve nenhuma intercorrência, que eu tenha lembrado com profissionais de imprensa. Eu queria saber como é que vai ser a relação do senhor, caso o senhor seja eleito governador com a imprensa. Como sempre tem sido, toda a minha vida pública. Desde muito novo, sou vocacionado para a vida pública, ocupei diversos cargos, muitas missões. E quando cheguei no governo Bolsonaro, no Ministério da Cidadania, o presidente foi muito claro comigo e disse, Roma, faça o que é certo e faça de tudo para ajudar os mais necessitados. E foi dessa maneira, Matheus, que nós conseguimos idealizar e implementar o Auxílio Brasil, que hoje faz com que mais de 2 milhões e meio de famílias baianas recebam no mínimo 600 reais para colocar comida dentro de casa. Isso faz toda a diferença para a família necessitada. E é dessa forma que nós trabalhamos. Não com essa política antiga da Bahia, que enxerga o século XXI, mas está presa a práticas políticas do século passado, do tomalada a cabo, do empreguismo, da perseguição em pleno século XXI. Nós queremos uma Bahia liberta dessas práticas, uma Bahia grandiosa, para que cada filho de Deus tenha a oportunidade de melhorar de vida. A gente tem aí dois candidatos que o senhor vem batendo muito, fazendo muitas críticas, que são o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues e o Assem Neto, do União Brasil, que era aliado do senhor. Eu queria saber se, caso o senhor não chegue no segundo turno, o senhor declararia apoio para Assem Neto ou ficaria em cima do muro, ficaria sem apoiar ninguém? Quem fica em cima do muro não sou eu, Matheus. Quem fica em uma posição que não é nem carne nem peixe é justamente outro candidato. Um ex-prefeito que continua prefeito, utilizando a prefeitura para os seus interesses particulares. Mas o que nós estamos sabendo é que nós vamos ter, sim, a reeleição do nosso presidente Bolsonaro, para a gente continuar a ter orgulho do nosso verde e amarelo, e não voltar para um passado que envergonhou e decepcionou milhões de brasileiros. E junto com o presidente Bolsonaro, a Bahia, esse ano, vai mostrar que não vai ser nem conversa bonita, nem propaganda enganosa, que vai levar o nosso povo na conversa. Pois nós estaremos no segundo turno e vamos governar a Bahia, para baixar os impostos e dar oportunidade para que cada filho de Deus possa melhorar de vida no nosso Estado. Muito obrigado. Esse foi o candidato João Roma e você vai acompanhar essa entrevista no Aratuom.